E aí pessoal, eu tinha uma que era em U, aí eu perdi, acabei esquecendo em algum lugar, nem sei onde que foi. Aí eu fiz isso aqui agora pessoal, com 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, aro de moto, 3 aro de moto, 3 aro de moto soldado. Atirar sozinho, uma 150 eu tiro, agora colocar sozinho, acho que não dá não, eu tenho que treinar mais. Mas é isso aqui ó, é, como que chama? O tamanho é quase a caçamba da Montana. Tá, é feito com 3 aros de moto, aberto na prensa e soldado, tá. A resistência do negócio é na borda aqui ó. Quando eu soldei aqui, metade de um aro aqui na borda, que o negócio ficou duro pra caramba, tá. É, trabalhar com duas pessoas é fácil, agora sozinho, falta treino eu acho.